Nós demos aqui a informação de que o jovem que lutava contra a leucemia e que teve um vídeo viralizado nas redes sociais, ele tinha morrido por complicações da Covid-19. Na verdade, ele morreu por causa de uma pneumonia. Veja o que diz o irmão dele sobre a morte desse rapaz. Gostaria primeiramente de agradecer ao jornal pela oportunidade desse vídeo de retratação e explicação sobre as informações erróneas divulgadas sobre o ocorrido com o meu irmão. E uma pneumonia, uma simples pneumonia, algo que poderia ser revertido pelo homem, pela medicina, o recolheu. Essa foi a ferramenta que Deus usou para nos mostrar que coisas impossíveis, sim, são possíveis para Deus, mas que quando é a vontade dele, quando é a hora, ninguém pede. Então, eu agradeço a todos que nos acompanharam nesse momento. O legado continua, a história continua, mas isso que aconteceu não anula nenhum milagre do que nós vivemos e, muito menos, o poder de Deus sobre a vida do Marquinhos de Filhos e sobre a vida de todos nós, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez pelo jornal e por manterem sua credibilidade com essa oportunidade de retratação. E aí